Ressonância da vida. A vida é assim, uma ressonância. À medida que você vai plantando, você vai colhendo. Então, não precisa da gente preocupar com os resultados. A gente vai fazendo o melhor que a gente pode todos os dias, com muito amor, com muito carinho, com muita alegria e, mais importante, sendo transparente conosco mesmo. Porque não adianta a gente ser transparente com as pessoas se nós não somos transparentes com os nossos sentimentos. Nós precisamos ser transparentes com os nossos sentimentos, conosco mesmo, para que a gente possa florescer, para que a gente possa renascer a cada dia, para que a gente possa expandir luz a cada minuto. Se nós formos transparentes conosco mesmo, nós estaremos no fluxo da luz. E isto é muito importante, porque, na verdade, amigos, o universo está dentro de nós. Nós somos um universo. E se nós queremos sol em nossa vida, nós devemos emitir luz. E para nós emitirmos luz, nós precisamos estar muito bem conosco mesmo. Da mesma forma, se nós quisermos prosperidade, nós devemos também manifestá-la todos os dias dentro de nós. E o que seria essa prosperidade? Prosperidade em vários aspectos, não necessariamente só o dinheiro. Alegria é prosperidade. Você sabia disso? É, alegria é prosperidade. Bom humor é prosperidade. Bom humor é prosperidade. Entusiasmo é prosperidade. É, pensamento positivo é prosperidade. Tudo isso vai atrair o dinheiro. Mas antes é necessário que você tenha estes atrativos, que é um imã, para atrair. É assim que funciona a lei da prosperidade. E o amor? Como é que funciona a lei do amor? Tem que dar amor. Dar amor, para você receber amor. Senão você não recebe. Porque é a lei. O universo, gente, é sábio. Ele não é ingrato. Ele tem leis para funcionar assim, tão maravilhosamente. O sol sai, depois vêm as estrelas, depois vem a lua. Tudo é uma questão de leis universais. Então, não adianta você lutar contra as leis. Pense nisso. Nós estamos sendo regidos por leis. E estas leis, nós precisamos estar no fluxo dela. E a mais importante de todas elas é o amor. E a mais importante.